Pessoal, bom dia. Hoje é um momento histórico aqui em Amarém. Nós estamos na porta do hospital de Unival Lucas, onde está aqui o prefeito, a secretária da saúde, acabando de receber o primeiro lote da vacina do coronavírus. Todos nós sabemos que já tem uma área destinada a ser aplicada. E assim, o município de Amarém, com todo o grau de responsabilidade pela saúde, já está entrando nessa nova fase do coronavírus, certo? E até mais, vamos ter mais notícias, contém Deus. É a Amarém na luta contra o coronavírus. Boa tarde, pessoal. Nós estamos agora aqui na Secretaria Municipal de Saúde, dando prosseguimento à segunda etapa da imunização aqui no município de Amarém. Nesse momento, a senhora secretária de saúde vai fazer a aplicação da vacina do Covid, conforme nós dissemos, na profissional da linha de frente contra a Covid, a senhorita Jorzelândia Freire e Timóteo, mais conhecida como Jojó. Começando assim, certo? Essa nova fase contra o coronavírus e a Amarém. Como não poderia deixar de ser, conforme nós podemos ver aqui, a presença de muitos amigos e de muitas pessoas que vieram prestigiar esse momento histórico. O senhor prefeito aqui se faz presente com a secretária de saúde e a Amarém, certo? Fazendo realmente o seu papel dentro da saúde contra o coronavírus. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.